Olá, meu nome é Mirko Alva, eu sou do Programa de Polo de Gradação em Física Aplicada em Medicina e Biologia do campus da USP de Virão Preto, da qual eu tenho muito orgulho de ter concluído meu mestrado e doutorado nesta instituição. Antes de finalizar o meu curso de bacharel em medicina físicas no Peru, eu fiquei extremamente empolgado com a área física médica. Assim, procurei vários programas em vários países, dos quais escolhi o Programa FAMB. Quando ingressei no programa, fui orientado pela professora doutora Patricia Nicolucci, da qual prontamente fui acolhido e orientado para fazer minha pesquisa em radioterapia. Primeiramente, trabalhei com correlação de parâmetros de irradição do corpo inteiro. Já no doutorado, trabalhei com docimetria polimérica, polimagem de resenância magnética, também outras ferramentas de programação e códigos de simulação em um monte de caro. Durante o belo tempo que eu passei no FAMB, eu tive a oportunidade de conhecer diversas abordagens de pesquisas aplicadas, principalmente a medicina e biologia de diversos grupos e laboratórios. E esse ambiente acadêmico que a FAMB proporciona também me trouxe grandes amizades entre professores, alunos, colegas e técnicos administrativos. E por meio desse meio ambiente acadêmico que o FAMB proporciona, com diversas oportunidades de atuação profissional, profissional e que eu me decidi por seguir a carreira docência e pesquisador. Hoje sou docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordeno o curso de Física Médica, ao mesmo tempo coordeno o programa de tecnologias de formação de formação de formação de saúde da UCSPA, atuando principalmente nas áreas de Física das Radações, radioterapia, dosimetria, simulação de polomão de carlo e atualmente aplicando inteligência artificial. Eu sou muito grato pelos dores que eu tive e que são sem dúvida devido a formação que eu tive no tempo que passei pelo FAMB e tenho certeza que também são dos meus colegas e amigos da minha turma. Então, nesses 35 anos de FAMB, eu parabenizo os professores, os técnicos administrativos e laboratórios por levar o ensino de qualidade, visando sempre as melhorias nos salários tecnológicos, principalmente na área da medicina e biologia. Meus parabéns!